Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo desse tapete que fica com resultado muito bonito. Ficou com apenas 320 gramas e ficou medindo no comprimento 69 centímetros e na largura ficou com 46 centímetros. Eu fiz com barbante cru e com amarelo número 6, a agulha que eu usei foi a 3,5. E olha só gente, esse biquinho de acabamento como fica lindo, dá todo um charme na peça. E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas e vamos iniciar mais uma aula. Vou iniciar fazendo 49 correntinhas. Já conto essa daqui como a primeira correntinha, se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial e depois as 49 correntinhas também dá certo. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou completar até ficar com as 49 correntinhas. Finalizei as 49 correntinhas. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, são de 5 em 5 correntinhas. Para aumentar ou diminuir. Agora eu vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que está na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, seguro, laço e faço o ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, ó. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com três pontos altos. Já tenho dois e na próxima correntinha, três pontos altos. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, vou pular duas correntinhas de base, uma e duas. Na próxima faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até formar um grupinho de três pontos altos. Tá ficando assim, ó. Já tenho dois grupinhos de três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação, pulando duas correntinhas de base e fazendo os grupinhos de três pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha que eu tenho de base. Eu vou seguindo assim até chegar lá no outro cantinho. Vai ficar com um total de nove grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas e pulando duas correntinhas de base. Vou fazer assim até chegar do outro lado. Finalizei, fiz os nove grupinhos. Vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e fechar com ponto baixíssimo. Vou deixar esse pedacinho de fio pra esse lado e depois, na próxima carreira, eu escondo. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Então, se vocês quiserem fazer só com duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto, também pode. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto dentro desse espaço, ficando com dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e vou fazer mais dois pontos altos nesse espaço. Um, e dois pontos altos. Formei aqui, ó, um leque dentro desse espacinho. Só vou laçar, sem fazer correntinha de separação, já venho no próximo espacinho e vou fazer o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Formando mais um leque. E assim eu vou seguindo. Para cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando um leque. Só laço no próximo espacinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Tá ficando assim, ó. Assim eu vou seguindo até chegar aqui, ó, nesse último espacinho. Finalizei, ficando com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques. Aqui, ó, só vou dar uma laçadinha na agulha e vou ver dentro desse espacinho e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer sete pontos altos dentro dessa alcinha, separados por duas correntinhas. Se vocês ficarem babadados com duas, vocês podem fazer só com uma e conforme for crescendo, aí vocês vão aumentando para duas, tá bom? Então, ó, duas correntinhas, o segundo ponto alto, duas correntinhas, o terceiro ponto alto, faço duas correntinhas, o quarto ponto alto, duas correntinhas, o quinto ponto alto, duas correntinhas, e o sétimo ponto alto, depois vocês arrumam, ó, para ficar tudo certinho. Agora, ó, na parte reta, é só a gente repetir a mesma coisa que a gente fez desse lado, ó, só laço, venho dentro desse espacinho e faço o leque. Faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E assim eu vou seguindo, vou fazendo um leque em cada espacinho de duas correntinhas, vai ficar com oito leques também desse lado, aí eu vou fazer até aqui, ó, quando chegar desse lado, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai esconder... Esse pedacinho de fio, olha só, finalizei, ó, tá ficando assim. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, só que eu vou deixar esse pedacinho de fio pra esse lado, pra escondendo, ó. Aí ele vai ficar embaixo dos pontos altos. Então, eu faço, então, eu laço, venho aqui, ó, dentro desse espacinho e faço o primeiro ponto alto. Já vou deixando esse fio pra esse lado também, ó. Faço duas correntinhas. O segundo ponto alto. Duas correntinhas. Então, ó, aqui, ó, depois é só vocês cortar essa pontinha de fio e colocar os sete pontos altos igual fizemos lá do outro lado, ó. Já fiz três, vou colocar mais quatro separados por duas correntinhas e volto pra gente fechar. Finalizei os sete pontos altos. Aqui, ó, não faço correntinha de separação, já venho direto na primeira das três correntinhas que eu tinha subido no início, pego nessa primeira. E fecho com ponto baixíssimo. Agora, gente, ó, olha só, aqui, essa é a primeira carreira. Essa é a segunda, agora vamos fazer a terceira carreira. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas. Nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro desse espacinho, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Ficando com um bloquinho de três pontos altos dentro do leque. Faço duas correntinhas de separação. Dentro do próximo leque, faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e vou colocando três pontos altos em cada leque que eu tenho de base. E assim eu vou seguindo. Vou fazendo assim, ó, um leque, perdão, três pontos altos em cada leque de base até chegar nesse último. Finalizei, ficando aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos também. Vou fazer duas correntinhas de separação. Aqui, ó, na parte oval. Ó, pulo esse primeiro ponto alto que faz parte da parte oval. E venho aqui, ó, dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Aqui na parte oval, fica com seis grupinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. E nesse próximo espacinho, três pontos altos. Olha só. Se ficar um pouquinho babadado aqui, ó, não tem problema. Nas próximas carreiras vai ficar certinho. Então, ó, na parte oval, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó, nesse primeiro leque, três pontos altos. Então, fica assim, ó. Nas duas partes retas, fica com oito grupinhos de três pontos altos. E nas duas partes ovais, seis grupinhos de três pontos altos. Pra vocês não se perder. Então, gente, eu vou seguindo fazendo duas correntinhas de separação e três pontos altos em cada leque que eu tenho de base. Quando chegar aqui, ó, na parte oval, vocês fazem a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, ó. Depois desse primeiro ponto alto, começa fazendo os grupinhos de três pontos altos até ficar com seis. Vou finalizar e volto no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início, ó, já fiz duas correntinhas de separação. Vou pegar na primeira das três correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu só vou cortar o fio, corto o fio, tiro a agulha. E vou fazer assim, ó, vou passar esse fio no segundo ponto alto. E venho com a agulha por trás do terceiro ponto alto. E passo o fio no terceiro ponto alto também. Aí, eu vou deixar ele aqui, ó. E depois, na próxima carreira, a gente vai esconder esse pedacinho de fio. Agora, eu vou começar a fazer com barbante cru. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou prender desse lado aqui na parte oval pra ficar mais fácil pra explicar pra vocês. Porque senão aqui vai ficar um pouco confuso. Então, ó, pra vocês não se perder. Aqui, ó, nesse bloquinho de três pontos altos, foi aonde a gente arrematou. Então, eu conto aqui, ó. Depois desse daqui, ó, onde a gente fez o remate, eu conto, voltando atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ser aqui, ó, nesse espacinho de duas correntinhas que eu vou prender o fio. Então, ó, aqui foi aonde a gente arrematou. Conto, voltando atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, vou prender o fio. Olhando desse lado, ó, seria o primeiro bloquinho de três pontos altos da parte oval. Esse aqui, ó, faz parte da parte reta, ó, tá dentro do leque. E esse aqui faz parte da parte oval. Então, ó, depois desse primeiro, aqui nesse espacinho que eu vou prender o fio. Vou buscar o fio, ó, já faço uma correntinha. E vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo espaço pra ficar mais firme e faço mais duas correntinhas. Dou uma puxadinha aqui nesse fio, ó. E aqui já tá valendo como um ponto alto. Agora eu vou fazer mais três pontos altos nesse mesmo espaço. Um, dois... E três pontos altos. Contando com as correntinhas, fiquei com um total de quatro pontos altos. Pra arrematar, vou fazer assim, ó. Vou virar do lado avesso. Vou dividir esse fio em duas partes iguais. Abro ele no meio. E vou dar o primeiro nozinho. Esse primeiro nozinho não aperto muito. E o segundo, aperto mais. E aqui, ó, é só cortar esses dois pedacinhos de fio. E vai ficar esse arremate embaixo dos pontos altos. Então, vamos continuar. Aqui eu já fiz uma, duas, três. Essa é a quarta carreira. Faço duas correntinhas de separação. Vou colocar no próximo espacinho de duas correntinhas, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Tenho que ficar com cinco grupinhos de quatro pontos altos nessa parte oval. E assim eu vou seguindo, ó. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho de duas correntinhas, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Agora, na parte reta, vou fazer grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Aqui, ó, onde tem esse pedacinho de fio, vou fazer os pontos altos. E esse pedacinho de fio vai ficar embaixo dos pontos altos. Então, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Depois, ó, vou colocar ele aqui pra trás. Aí, vocês vão arrematar da mesma forma que a gente arrematou esse primeiro. Dividindo no meio, dando dois nozinhos e cortando a pontinha. E aqui, eu vou seguindo nessa parte reta dessa forma, ó. Duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Vou fazendo assim, os três pontos altos, até chegar pra gente fazer a parte oval. Finalizei nessa parte reta, ficou com nove grupinhos de três pontos altos. Agora, vamos fazer os cinco grupinhos de quatro pontos altos da parte oval. Já fiz as duas correntinhas de separação. Nesse espacinho, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Então, vou fazer os cinco grupinhos de quatro pontos altos. Depois de fazer os cinco grupinhos de quatro pontos altos, começo a fazer os grupinhos de três pontos altos. Aí, vai ficar com nove grupinhos de três pontos altos desse lado. As duas partes retas, fica com nove grupinhos de três pontos altos. E as duas partes ovais, cinco grupinhos de quatro pontos altos. Então, vou finalizar e volto no início. Finalizei a carreira quatro. Chegando aqui no início, já fiz duas correntinhas. E vou fechar na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira cinco. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse segundo, um ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto. E no último ponto alto, vou fazer o aumento. Vou fazer dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Então, faço um ponto alto. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Ficando agora com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E sempre no último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos. Nesse mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos. Nesse mesmo ponto alto de base. Então, gente. Agora, vai ficando com cinco pontos altos. Em cada um dos grupinhos das partes ovais, ó. Já fiz aqui três. Vou terminar de fazer esses dois grupinhos da parte oval. É só repetir a mesma coisa que a gente já fez nesses três. Eu vou finalizar esses dois. E volto pra gente fazer a parte reta. Finalizei a parte oval, ficando dessa forma. Na parte reta, faço as duas correntinhas de separação. E vou vir aqui, ó. Nesse segundo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Eu laço. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Busco o fio, passando por dentro desse primeiro ponto alto. E faço um ponto alto, ó. Fiz o ponto alto cruzado, ó. Dessa forma. Se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base. Em todas as carreirinhas. Vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Agora, ó. Se você tiver dificuldade pra fazer assim, dessa forma, tá bom? Então, aí pode fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, vou fazer mais uma vez. Duas correntinhas de separação. Então, pulo sempre o primeiro ponto alto. Venho nesse segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Lá, só. E vou fazer um ponto alto agora no primeiro, ó. Vem aqui nesse primeiro ponto alto. Busco, busco o fio lá atrás, passo por dentro desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ó. Cruzado, ó. Fica o ponto alto cruzado, ó. Duas correntinhas. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Laço, pego no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim. Mais uma vez, ó. Duas correntinhas de separação. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Laço, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Então, gente, assim eu vou seguindo, ó. Vai ficar com nove bloquinhos desse daqui de pontinhos cruzados. Eu vou finalizar e volto na parte oval. Finalizei a parte reta, ficando dessa forma. Na parte oval, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Já fiz as duas correntinhas. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. E sempre no último ponto alto de cada grupinho, vocês fazem o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, ó. Chegando aqui no último, faz dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Então, é só uma repetição, só repetir a mesma coisa que a gente já fez lá do outro lado. Vai ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos aqui também. Quando chegar aqui na parte reta, vocês fazem a mesma coisa que a gente fez desse outro lado, ó. Vai ficar com nove grupinhos de pontinhos cruzados. Então, gente, vai ficar sempre com nove grupinhos. Sempre nove grupinhos desse lado da parte reta e sempre nove grupinhos do outro lado também. Vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira cinco. Quando chegou aqui no início, ó. Já fiz as duas correntinhas e fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Toda vez que vocês forem fechar uma carreira, vocês sempre fecham na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E sempre pra iniciar a próxima carreira, sobe três correntinhas. Três ou duas correntinhas. Essa é a carreira seis. Uma, duas e três correntinhas. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Toda vez que chegar no último ponto alto de cada grupinho, vocês fazem o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora, fica com seis pontos altos. Vai ficar com seis pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E nesse último ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, gente, essas carreiras vão ser só repetições. Repare que vai aumentando um pontinho alto a cada carreira, ó. Começamos aqui com quatro, depois cinco, depois seis. A próxima vai ficar com sete em cada grupinho. A próxima, oito. E assim por diante. Eu vou finalizar esses três grupinhos da parte oval. É só repetir a mesma coisa que a gente já fez nesses dois. Vou finalizar esse daqui, essa parte oval. E volto na parte reta. Cheguei na parte reta. Vou fazer duas correntinhas de separação. E sempre pego no segundo ponto alto e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Laço e faço ponto alto agora no primeiro ponto alto. Ficando assim, ó. Duas correntinhas. Faço ponto alto no segundo ponto alto. Ou ponto alto no terceiro ponto alto. Laço e pego no primeiro ponto alto. E faço ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse segundo ponto alto, um ponto alto. Laço e faço ponto alto no primeiro ponto alto. Então, gente, assim eu vou seguindo, ó. Vai ficando dessa forma. Vai ficar sempre com nove grupinhos. De três pontinhos altos cruzados. Sempre nove grupinhos. Então, vou finalizar essa parte reta. Na parte oval, faço a mesma coisa que a gente já fez desse lado. E depois finalizar essa parte reta, só repetições. E volto no início. Finalizei a carreira seis. Chegando no início. Já fechei na primeira das três correntinhas. Agora, vamos fazer a carreira sete. Vou subir três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho três. Quatro. Cinco. E no último ponto alto, dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E no último, dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Ficando com sete pontos altos. Então, gente, vai ficando agora com sete pontos altos em cada um dos grupinhos das partes ovais. Não esquece do aumento sempre no último ponto alto de cada grupinho. Vou finalizar essa parte oval. Na parte reta, é só repetições. Só repetir a mesma coisa que a gente já fez na carreira anterior. Então, eu vou adiantar agora o trabalho, ó. Vou finalizar essa carreira. Depois, eu vou fazer mais três carreiras. Então, aqui, tava ficando com sete pontos altos. A próxima vai ficar com oito. Depois, vai ficar com nove. E vai terminar com dez pontos altos em cada um dos grupinhos. Eu vou adiantar e já volto pra mostrar pra vocês. Já adiantei, como falei pra vocês. Agora, fiquei com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras com o cru. Contando com as três carreirinhas com o fio amarelo. Então, agora, tem um total de dez carreiras. Essa última carreira terminou com dez pontos altos em cada um dos grupinhos das partes ovais. E aqui, ó, continuou da mesma forma na parte reta. Só ponto alto em cima de ponto alto com um pontinho cruzado. Não mudou nada. Então, gente, vamos continuar. Vamos fazer a carreira onze. Agora, aqui, ó, eu só vou cortar o fio. Corta esse fio e vou começar a fazer com a outra cor. Vou tirar a agulha. Vou pegar o fio amarelo. E vou prender nesse mesmo lugar que eu arrematei. Deixa os dois fiozinhos pra esse lado, pra ir escondendo. Ó, vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, aonde eu arrematei. Já vou subir aqui três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já vou levando esses dois fiozinhos pra ir escondendo, ó. Vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Quando chegar no último ponto alto, continuo fazendo o aumento. Cheguei no último ponto alto, faço dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Já vou cortar esses dois pedacinhos de fio e volto. Cortei os fios. Aqui, ó, nesse espacinho, vou fazer dois pontos altos. Aqui, gente, eu fiz dois pontos altos, ó. A partir desse segundo espacinho, vou fazer três pontos altos. Porque vai ser uma adaptação que eu vou fazer aqui pra depois a próxima carreira dar certinho. Ó, vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Agora, vai ficar com onze pontos altos em cada um desses grupinhos. Vou completando aqui, ó, e mostro pra vocês como que a gente vai fazer esses aumentos. Já tá quase chegando aqui no espacinho. Olha só, aqui, ó, no último ponto alto, dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Deixa eu só virar aqui pra ficar mais fácil. Ó, a partir desse segundo espacinho, eu coloco três pontos altos, ó. Então, um, dois, e três pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Eu vou completar esses pontos altos. Quando chegar aqui no último, vou fazer o aumento e volto. Finalizei os pontos altos. Chegando nesse terceiro espacinho, vou fazer três pontos altos também. Um, dois, e três pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou terminar de completar esses pontos altos. Chegando aqui no último ponto alto, faço o aumento e volto. Finalizei os pontos altos, fiz o aumento. Nesse espacinho, nesse quarto espacinho, vou fazer apenas dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou fazendo aqui, ó, até chegar no último e vou fazer o aumento. E falo pra vocês a quantidade de pontos altos que tem que ficar só na parte oval. Finalizei os pontos altos da parte oval. Olha só, só nessa parte oval tem que ficar com um total de sessenta e cinco pontos altos. Sessenta e cinco pontos altos. Então, ficou assim, ó. Nesse primeiro espacinho, fiz apenas dois pontos altos. No segundo, fiz três pontos altos. No terceiro, três pontos altos. E aqui, no quarto, dois pontos altos. Então, o importante é ficar com sessenta e cinco pontos altos só aqui na parte oval. Pra depois, a próxima carreira dar certinho. Depois, quando chegar na próxima carreira, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, ó, aqui na parte reta vai ter um aumento também aqui no meio, ó. Mas eu vou fazendo com vocês, ó. Nos espacinhos de duas correntinhas, vou colocando dois pontos altos. E onde tem ponto alto, vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. E onde tem ponto alto, um ponto alto em cada ponto alto de base. E eu vou fazendo assim, dessa forma. Vou seguindo assim, ó. Até chegar nesse quinto grupinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar aqui, ó. Nesse quinto grupinho. Pra gente fazer um aumento, ó. Conto um, dois, três, quatro. E nesse quinto, a gente vai fazer um aumento. Então, vou fazer até aqui e volto. Finalizei, olha só. Fiz um, dois, três, quatro grupinhos. Dentro desse espacinho, fiz dois pontos altos também. Agora, chegando aqui, ó, no quinto grupinho. Faço um ponto alto nesse primeiro ponto alto. E nesse segundo ponto alto, vou fazer dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base, ó. Fiz um e mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Acrescentei um pontinho alto a mais aqui, pra depois dar certo na próxima carreira, ó. E aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, faço apenas um ponto alto. Agora, só seguindo fazendo dois pontos altos em cada espacinho e ponto alto em cada ponto alto de base. O aumento só foi nesse quinto grupinho, que fica bem no meio. Então, ó, vou seguindo aqui, terminar de completar os pontos altos. Aí, quando chegar aqui, ó, antes da parte oval, eu volto e falo pra vocês o total de pontos altos que tem que ficar só nessa parte reta. Finalizei a parte reta, olha só, contando a partir aqui, ó, desse primeiro ponto alto da parte reta até esse último aqui, ó. Fiz dois pontos altos dentro desse espacinho. Então, aqui na parte reta, fica com um total de quarenta e oito pontos altos. Aqui, gente, ó, na parte oval, é só repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Só ir colocando ponto alto em cada ponto alto de base e sempre fazer o aumento no último ponto alto de cada grupinho. E fazer aqui, ó, a partir do segundo espacinho, três pontos altos. Nesse primeiro espacinho, dois pontos altos. No segundo, três. No terceiro, três. E no quarto, dois. A mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. É só repetir, vocês olham lá do outro lado pra poder fazer desse lado. O importante é ficar com sessenta e cinco pontos altos dos dois lados da parte oval. E quando chegar na outra parte reta, vocês fazem a mesma coisa que a gente fez desse lado na parte reta. Faz o aumento, igual a gente fez aqui no meio. Pra ficar com quarenta e oito pontos altos do outro lado na parte reta também. Então, é só repetir as duas partes retas tem que ficar iguais com a mesma quantidade de pontos. E as duas partes ovais também com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, vou finalizar e volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira onze por toda a volta. Chegando no início. Já fiz os dois pontos altos nesse espacinho. Agora, vou pegar na primeira das três correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira doze. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com dez pontos altos. E dez pontos altos. Vou fazer três correntinhas de separação. Uma, duas e três. Vou pular apenas um ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto. E vou repetir essa sequência de dez pontos altos, ó. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez pontos altos. Faço três correntinhas de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. E aqui eu sigo fazendo os dez pontos altos. Então, gente, vai ser assim nessa parte oval. Quando chegar na parte reta, vou começar a pular dois pontos altos de base. Então, vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Finalizei a parte oval. Chegando aqui na parte reta, ó. Dá certinho a contagem. Ó, começamos aqui nesse primeiro ponto alto da parte oval. E o último ponto alto, ó. Ponto alto de número dez termina também nesse último ponto alto da parte oval. Agora, aqui, ó, eu continuo fazendo três correntinhas. Aqui, eu ainda pulo um ponto alto, ó. Pulo um, no próximo, faço um ponto alto. E vou fazendo os dez pontos altos. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Agora, começo a pular dois pontos altos, ó. Faço as três correntinhas de separação. E pulo dois pontos altos, ó. Um e dois. No próximo, um ponto alto. E faço os dez pontos altos. Eu já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Três correntinhas. Pulo dois pontos altos. Um e dois. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo a sequência dos dez pontos altos e três correntinhas de separação e pulando dois de base. Eu vou finalizar essa parte reta até chegar na parte oval. Finalizei na parte reta. Chegando aqui, ó. Sobrou um ponto alto que faz parte da parte reta. Então, eu pulo esse ponto alto que sobrou e venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto da parte oval e faço um ponto alto. Já fiz as três correntinhas de separação. E fiz um ponto alto nesse primeiro ponto alto da parte oval. Aqui é só seguir a sequência dos dez pontos altos. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Faço as três correntinhas. E vou pulando um ponto alto de base no próximo, um ponto alto. E vou seguindo a sequência aqui dos dez pontos altos. Então, gente, nessa parte oval, vocês vão pulando apenas um ponto alto. Vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Finalizei na parte oval. Agora, faço três correntinhas. Pulo esse primeiro ponto alto da parte reta. No segundo, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até completar os dez. Já tenho aqui quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Faço três correntinhas. E começo a pular dois pontos altos. Pulo dois, no próximo, um ponto alto. E sigo fazendo a sequência dos dez pontos altos. Então, gente, eu vou fazendo até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início, ó. Já fiz os dez pontos altos. E sobra apenas um ponto alto. A contagem dá certinho. Já fiz as três correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E vamos fazer a carreira treze. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse terceiro ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto baixíssimo. E vou subir as três correntinhas. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar os dois últimos sem fazer. Já tenho quatro, cinco e seis pontos altos. Fica com seis pontos altos agora. Deixa os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Faço uma correntinha. Vem aqui, ó. Dentro desse espacinho. Faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. E mais um ponto alto nesse espacinho. Formando o pontinho V, ó. Dessa forma. Faço uma correntinha de separação. Pulo os dois primeiros pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com seis. Já tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui dentro desse espacinho. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Se o de vocês ficar repuxando aqui na parte oval. Vocês podem estar fazendo esse pontinho V com três correntinhas. Ó. Fiz as duas correntinhas. E faço mais um ponto alto. Formando o pontinho V. Então, se repuxar, ó. Tô fazendo o pontinho V com duas correntinhas. Repuxando na parte oval. Vocês podem estar fazendo com três. E sigo dessa forma. Fazendo uma correntinha de separação. Pulando dois pontos altos de base. E no próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com seis. Tenho três. Tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha. Dentro do espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto nesse espacinho. Então, gente, eu vou seguir assim, ó, por toda a volta. Vai ser assim na parte oval e na parte reta. Então, se for necessário fazer as três correntinhas aqui no pontinho V. Vocês fazem só nas duas partes ovais. Nas duas partes retas. Aí, vocês não fazem pra não ficar embabadado, tá bom? Aí, vocês fazem só com duas. Eu vou finalizar aqui. Na parte reta, eu vou fazer da mesma forma que eu estava fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou seguir assim por toda a volta até chegar no início pra gente fechar. Finalizei a carreira treze por toda a volta. Chegando aqui, ó, no último espacinho. Já fiz o pontinho V. E fiz uma correntinha de separação. Vou pegar na primeira das três correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos fazer a carreira de número 14. Caminho aqui, ó, para esse segundo ponto alto com ponto baixíssimo. E subo três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Olha só, já tenho quatro pontos altos. Deixo o primeiro e o último ponto alto sem fazer. Faço uma correntinha de separação. Se vocês quiserem fazer com duas, pode tá fazendo isso de vocês repuxar. E aqui, ó, dentro desse pontinho V, vou colocar oito pontos altos. Se vocês quiserem fazer com mais aqui na parte oval, fizer com nove, pode tá fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer com oito, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Ficando assim. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto alto de base e no próximo faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Fiz os quatro pontos altos, deixo sempre o primeiro e o último sem fazer. Faço uma correntinha de separação e venho dentro do pontinho V e faço oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. E faço aqui os quatro pontos altos, deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Eu vou seguindo assim nessa parte oval, vou fazendo dessa forma. Quando chegar na parte reta, eu vou fazer sem essa correntinha de separação que eu estou fazendo aqui, ó. Então, vou finalizar essa parte oval e volto na parte reta. Assim que iniciar aqui na parte reta, eu faço sem a correntinha de separação, ó. Só laço, pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui, gente, na parte reta, eu faço sem a correntinha de separação, pra não ficar embabadado. Mas se os de vocês der certo fazendo com uma correntinha de separação, pode continuar fazendo com uma correntinha de separação. Então, ó, só laço, já venho aqui, ó, dentro do pontinho V e faço oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Só laço, pulo o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E aqui é só colocar os quatro pontos altos. Vocês podem tá fazendo com nove pontos altos nas duas partes ovais e oito pontos altos nas duas partes retas. De acordo com a tensão de pontos de vocês. Na parte oval, vocês podem colocar menos, perdão, na parte oval, vocês podem colocar mais pontos altos pra não ficar repuxado. E nas partes retas, vocês podem colocar menos pontos altos pra não ficar embabadado, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui na parte reta, nas duas partes retas, sem correntinha de separação. E nas duas partes ovais, fazendo uma correntinha de separação. Vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Finalizei a carreira quatorze por toda a volta, chegando no início. Já fiz os oito pontos altos dentro do pontinho V. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Aqui já faz parte da parte oval, então, fiz uma correntinha de separação. Fecho na primeira das três correntinhas. Com ponto baixíssimo. E vamos fazer a carreira quinze. Vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto alto, caminhar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E mais um ponto baixo nesse mesmo ponto alto que eu fiz a correntinha. E nesse terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Fiquei com dois pontos baixos. Um ponto baixo no segundo ponto alto e um no terceiro. Deixei o primeiro e o último sem fazer. Agora, só dou uma laçadinha na agulha, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. E vou fazendo ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. Uma correntinha. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente. E ponto alto em cima de ponto alto. E assim eu vou seguindo, ó, até completar esses oito pontos altos. Vai ficar com um total de oito pontos altos separados por uma correntinha. Ficando assim, ó. Agora, venho aqui, ó. Sem fazer correntinha de separação, pulo esse primeiro ponto alto. No segundo, já faço ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Ficando com dois pontos baixos. Deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Só laço, venho nesse ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E assim eu vou seguindo até completar os oito. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma por toda a volta. Vai ser assim na parte oval e na parte reta. Então, se vocês tiver feito mais pontos altos, aí vai dar mais pontos altos. Então, gente, eu vou seguir até chegar no início pra fechar. Finalizei a carreira quinze por toda a volta. Chegando no início, já fiz os oito pontos altos. Agora, ó, vou pegar nessa primeira, nesse primeiro ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo. Vou vir bem aqui, ó, no meio, entre esses dois pontos baixos, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e vamos fazer a última carreira. Pra fazer a última carreira, ó, eu vou fazer assim, ó. Dou uma laçadinha na agulha e vou pegar aqui, ó, na frente desse ponto alto, ó. Mostrar bem aqui pra vocês, ó. Lacei. Pego aqui, ó, na frente desse primeiro ponto alto, ó. E vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Olha só, vou desmanchar aqui e fazer novamente com vocês, pra vocês não se perder, tá bom? Porque esse início aqui é bem importante, ó. Laço e venho aqui, ó. Passo a agulha pela frente desse primeiro ponto alto, ó. E faço um ponto alto, ó. Busco o fio, ó. E faço um ponto alto. Dessa forma. Laço novamente. Venho com a agulha aqui, ó, na frente do segundo ponto alto. Passo pela frente, ó. E faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer o pontinho picô. Vou fazer três correntinhas. E vou fazer esse pontinho picô aqui, ó. Pegando atrás desse ponto alto, ó. Pego atrás e faço um ponto baixo. Dessa forma. Laço. Agora, vou vir no terceiro ponto alto, ó. Só que eu venho com a agulha aqui, assim, ó. E saio aqui na frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. O pontinho picô, pegando aqui, ó. Por trás desse ponto alto. E fazendo um ponto baixo. Formando um pontinho picô. Laço. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto. Faço a agulha pela frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Atrás desse ponto alto. E faço um ponto baixo. Formando picô. Tá ficando assim, ó. Laço. Pego com a agulha na frente aqui do ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, faço três correntinhas. O pontinho picô, pegando atrás desse ponto alto. E fazendo um ponto baixo. Laço. Pego com a agulha na frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. O pontinho picô, passando atrás desse ponto alto. E fazendo um ponto baixo. Laço. Vem aqui, ó. Com a agulha na frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Pego com a agulha atrás do ponto alto. E faço um ponto baixo. Laço. Vem aqui, ó. Nesse último ponto alto com a agulha na frente, ó. E faço um ponto alto. Olha só. Termina aqui com um ponto alto, ó. Então, fica assim, ó. Fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos picô. E os pontos altos, ó. Fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Dessa forma. Agora, vou vir aqui, ó. Entre essas duas correntinhas, vou pegar bem aqui no meio. E fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais um aqui, ó. Ó, laço. Venho com a agulha aqui, ó. Na frente desse ponto alto, ó. Passo na frente desse ponto alto. E faço um ponto alto. Ficando assim. Laço. No segundo ponto alto, passo a agulha na frente do ponto alto. E faço um ponto alto. A partir do segundo ponto alto, eu começo a fazer os pontinhos picôs, ó. Três correntinhas. Pego por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. Laço. Venho nesse próximo ponto alto, ó. Com a agulha aqui na frente dele, ó. E faço o ponto alto. Faço três correntinhas. Pego com a agulha por trás do ponto alto e faço um ponto baixo. Laço. Venho com a agulha na frente do ponto alto. Busco o fio e faço um ponto alto. Três correntinhas. O pontinho picô. Laço. No próximo ponto alto, passo a agulha na frente. Faço o ponto alto. Faço três correntinhas. O pontinho picô. Laço. Passo a agulha na frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Três correntinhas. E o pontinho picô. Laço. Venho com a agulha aqui na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. O pontinho picô. Laço. E passo a agulha aqui, ó. Na frente desse último ponto alto, ó. E faço apenas um ponto alto. Começo fazendo apenas um ponto alto e termino fazendo apenas um ponto alto. Ficando com oito pontos altos e seis pontinhos picô. Se você tiver feito mais pontos altos, aí vai dar um pontinho picô a mais, tá bom? Aqui, ó, é só vir direto nesse meio aqui, ó. Entre um ponto baixo e outro. Pego bem aqui no meio e faço um ponto baixo. Então, gente, é só seguindo nessa sequência, ó. Só laço. Venho com a agulha aqui, ó. Na frente desse primeiro ponto alto, ó. E faço um ponto alto. Laço. Venho com a agulha na frente desse segundo ponto alto. E faço um ponto alto. E a partir do segundo ponto alto, começo fazendo os pontinhos picôs. Então, eu vou seguindo nessa sequência. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar atrás. E olhar esses daqui, como já foi feito esses dois. Porque eu vou fazer assim por toda a volta, tá bom? Na parte oval e na parte reta vai ser dessa forma. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início, ó. Já fiz o último biquinho. Agora, ó. Vou pegar direto nessa primeira correntinha que eu fiz aqui no início. Pego nessa primeira. E fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar esse fio. Vou cortar um pouquinho maior pra poder passar a agulha de tapeçaria. Ó, dou uma puxadinha aqui. Viro do lado avesso. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou dividir esse fio em duas partes iguais. Vou abrir ele no meio. Vou pegar dentro desse pontinho aqui, ó. Vim aqui no meio do pontinho baixo. Faço uma das alcinhas. Para a parte de trás. Aí fica uma aqui atrás, ó. E a outra aqui na frente, ó. Vou dar dois nozinhos pra ficar mais firme. E depois eu escondo esse pedacinho de fio. Agora é só juntar esses dois pedacinhos de fio, ó. Passar na agulha. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Vou passar aqui e já volto. Já passei aqui dentro da agulha, ó. E aqui é só esconder esse pedacinho de fio, ó. Vai escondendo nos pontos altos. Vou escondendo até chegar aqui nesses pontos altos. Que aí fica melhor. Com cuidado pra não aparecer lá do outro lado. E depois é só esconder aqui, ó. Nesses pontos altos. Aqui, acho que já deu, ó. Vou tentar passar mais um pouquinho. Olha só. Puxo. Vou tirar a agulha. E depois é só cortar essas duas pontinhas. E o tapete já está prontinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até a próxima. E aí E aí E aí